Como conseguir o cartão Pão de Açúcar? Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu explico o pré-requisito, tá? Os pré-requisitos e como conseguir esse cartão do Pão de Açúcar. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço mais tutoriais diversos. Sempre vai facilitar você. Então galera, caso você queira adquirir, tá? Conseguir esse cartão do Pão de Açúcar, ele tem alguns pré-requisitos, tá bom galera? O primeiro é ter uma renda mínima de 5 mil reais. Lembrando que a anuidade do cartão, tá? Ela não é gratuita e você paga 12 parcelas de 54,17 reais, tá bom? Atualmente ele só está disponível na opção Visa, tá? Caso você queira a opção Mastercard, ainda tá indisponível, tá bom? Os benefícios desse cartão, tá? Você acumula um ponto a cada um real em compras e troca por descontos ou milhas, tá bom galera? Você tem 20% de desconto em vinhos e espumantes, cervejas especiais, queijos, tá? 20% off também em marcas próprias. Também tem os benefícios de ter um cartão Itaú, tá? Vou deixar esse site no link da descrição para você conhecer os benefícios do cartão Itaú e também consultar esse contrato, tá? Nesse cartão, tá bom? Então nesse site que eu vou deixar no link da descrição, é só colocar o seu CPF aqui, tá? Para pedir esse cartão. Então vai colocar os seus dados pessoais, tá? E vai preencher aqui um mini questionário. Lembrando que você autoriza, tá? preencher os dados do seu cadastro para o Itaú, para verificar o seu histórico de crédito. Então você vai preencher tudo e vai esperar, tá? Essa análise para ser aprovada ou não, para receber esse cartão do Pão de Açúcar. Conseguiu pedir o seu cartão? Já foi aprovado? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, abraço, fique com Deus. Valeu!